Esse é o nosso princípio Esse é o nosso princípio Tudo entre nós Prelúdio da nossa história Vem no segundo A partir de agora Palavras de trás com rancor Você leva o fim de desprazer Juntando fatos e reais É assim Sempre assim É muito cedo pra dizer que não Há muito de você aqui Mesmo que eu não queira te mentir Há muito de você aqui Cada lugar Me trazia você Teu cheiro de cama Pra sempre não quero Tua volta é o quadro de sempre Pra sempre Não quero viver Nas longas noites eu penso Em lugares que nunca vi Em cenas que nunca vivei É assim Sempre assim É muito cedo pra dizer que não Há muito de você aqui Mesmo que eu não queira te mentir Há muito de você aqui Há muito de você aqui Mesmo que eu não queira te mentir Há muito de você aqui Muito cedo É assim Nem cedo pra dizer que não Há muito de você aqui Há muito de você aqui Mesmo que eu não queira te mentir Há muito de você aqui Vá muito de você aqui Sempre assim Estava без manipulando Legenda por Sônia Ruberti